Bom pessoal, estamos a tanto de volta com mais um vídeo e para aqueles que seguem o canal já há algum tempo sabem que eu utilizo normalmente discos WD-RED para as minhas unidades de armazenamento de rede que é o caso da Kenap 231+, que está mesmo aqui e outras unidades que eu já partilhei convosco aqui no canal. No entanto, importa para este vídeo dizer que a Toshiba lançou os novos discos direcionados para NAS ou para unidades de armazenamento de rede que são os N300. E o spoiler alerta aqui fica no sentido de, em termos de performance, são espetaculares, em termos de silêncio, silenciosas, equiparadas com as WD-RED e em termos de preço, mais baratas. Portanto, vamos dar uma espreitadela. Este vídeo é patrocinado por forprint.pt. Mais informações e código de desconto no link da descrição. Agora estamos então de volta e começando, como é habitual, aqui no canal, por um rápido, rápido unboxing. Como vocês podem ver aí no ecrã, vem numa caixa simples, aliás, bem bonita, vem bem protegido, mas é só isso, eu não vos posso dizer mais nada porque é um disco rígido, não há muito que eu vos possa dizer em termos de unboxing. Agora, meus amigos, passando para as especificações, muito rapidamente, este é um disco desenhado especialmente para unidades de armazenamento de rede, não quer dizer que não se possa utilizar em outras unidades, a gente já vai ver isso, mas é um disco que tem 7200 rotações, 128 MB de caixa, ele é desenhado, como eu disse, para armazenamento de rede e para sistemas de multirrite. Agora, se vocês quiserem saber mais especificações, eu vou deixar um link lá em baixo, um link para o site da Toshiba, onde vocês podem ler aquelas letrinhas todas e todas as especificações, que é para não vos aborçar muito aqui. Passando agora para uma coisa interessante, pelo menos para mim e para alguns de vocês que estão aí, que é testes de velocidade, eu vou utilizar estas 3 unidades que estão aqui, começando pela Inatec, que é uma dock, não é uma enclosure, é uma dock para discos rígidos, e, é claro, comparando aqui com os WD, que são aqueles, como eu disse na introdução, as máquinas ou os discos que eu normalmente utilizo. Portanto, como vocês já estão a ver aí no ecrã, meus amigos, testando, utilizando uma configuração de disco único, ou single disc, como vocês queiram chamar, com os WD Red eu consigo atingir cerca de 140 MB por segundo de leitura e 140 MB por segundo de escrita, que não é nada mal, sinceramente, para discos de NAS. Aquilo que eu tenho visto ao longo dos anos não é nada mal, e é aquelas velocidades que eu estou habituado. No entanto, quando passamos para os novos Toshiba em 300, vejam as velocidades que estão aí no ecrã, meus amigos, e aqui eu fiquei mesmo, mesmo contente. Eu estou habituado a este tipo de velocidades em discos desktop, não estou habituado a este tipo de velocidade em discos de NAS ou de armazenamento da rede, e, como vocês conseguem ver aí, estamos a bater nos 200 MB por segundo na escrita e 200 MB por segundo na leitura. E, depois de fazer este teste, o que é que eu fiz? Pensei assim, então, mas se conseguimos aqui cerca de 200, como é que será, em termos de RAID 0, será que faz, digamos assim, um scale bom ou não? E, então, introduzi a D2310, que não estava apaneada para este vídeo, mas fiquei curioso, e, como vocês estão a ver aí no ecrã, meus amigos, no WDRet, para termos um número de comparação, conseguimos cerca de 265 MB por segundo na escrita e 280 MB por segundo na leitura, que não é nada de especial em termos de RAID, mas, considerando que é um disco de NAS, não está mal. Mas, quando passo para o Stoshiba N300 novamente, vejam aí os números, são 400 MB por segundo na leitura e 400 MB por segundo na escrita, que é 5 estrelas, mais uma vez, para este tipo de disco. Por isso é que eu estou contente, mais uma vez, não estou habituado a ver estes números tão altos e com uma escala tão boa, porque consegue duplicar em RAID 0. Agora, meus amigos, quando olhamos para estas unidades, normalmente, quando eu aconselho estas unidades, é por utilização em armazenamento de rede e nunca neste tipo de armazenamento. Pelo menos pelas velocidades. Eu nunca aconselhei um WDRet até hoje para utilizar RAID 0. Hoje, já consigo aconselhar, digamos assim, um N300 para utilizar em RAID 0, principalmente para aqueles que tiverem uma operação de quase 24 sobre 7, ou seja, todo o dia a trabalhar, quer seja para... Imaginem que tem um computador a transferir ficheiros para vários pontos, para media boxes, Android TV boxes, telemóveis, tablets, etc, etc, etc. Se calhar, hoje, já faz sentido ter uma máquina destas ligado a uma enclosure em RAID 0 ou RAID 1, atenção que os RAIDs são perigosos, mas para ter um output muito maior do que aquilo que nós estamos habituados. No entanto, vamos passar agora para a QNAP 231 em termos de testes, e vocês já estão a ver aí no ecrã, começando com o WDRet também, conseguimos aí cerca de 100 MB por segundo na leitura e 100 MB por segundo na escrita, que é normal. Depois, passando para os Toshiba N300, temos os 100 MB por segundo na escrita e 100 MB por segundo na leitura. E vocês aqui perguntam, meus amigos, ou perguntam ao contrário, aliás, Roberto, porquê que deixemos as velocidades? E que é simples, a minha limitação é a minha própria rede. Neste caso, o meu Switch, que não suporta link aggregation, ao contrário da QNAP 231, que suporta link aggregation, e que daria, supostamente, para eu atingir ali 2 GB, em vez de 1 GB, que eu tenho neste momento, e se atingisse esses 2 GB, então conseguiria utilizar os 200 MB por segundo que os Toshiba N300 permitem. Portanto, a única coisa que me está aqui a limitar é mesmo o meu Switch, eu vou ter que pesquisar um bocadinho, acho que está na altura, talvez, de fazer um upgrade switch ou router, vamos ver, qualquer um deles para ter link aggregation, já vão ficar a dica, tem que ter a norma 802.3 AD, existe uma série de normas, esta é a de link aggregation, eu vou ter que fazer um bocadinho de trabalho de casa e pesquisar, isto porquê? Porque não conseguindo tirar para qualquer computador, porque os computadores, já agora fica aqui outra dica, são gigabit, aqueles que nós temos acesso, novamente, são gigabit, e eu só consigo mesmo os 100 MB por segundo, no entanto, se eu tiver 2 utilizadores em simultâneo a utilizar uma QNAP com discos Toshiba, então aí já consigo tirar, num computador, os 100 MB por segundo, e no outro computador, em simultâneo, os 100 MB por segundo, quer seja por leitura e escrita, numa unidade destas com discos deste, portanto, se isto foi um bocadinho confuso, deixem lá em baixo na descrição, e se for necessário, eu volto a bater no tópico, mas aqui, tentando resumir, meus amigos, em termos de performance de discos de NAS, ou armazenamento da rede, para já, os Toshiba N300s têm uma performance espetacular, arrasam com os WD Red, como vocês viram nos testes, no iPod, em termos de silêncio, são muito silenciosos, aliás, comparados com os WD, não têm razão de queixa, nem num, nem no outro, agora a vantagem está, é claro, no preço, neste momento da gravação, a diferença de preço, é cerca de 20€, de 4 TB Toshiba, para 4 TB de WD, e é claro, se compararmos 4 unidades destas, estamos a poupar 80€, a única coisa que eu não vos consigo responder, neste exato momento, é em termos de durabilidade, estes aqui estão provados, que duram bastante tempo, aliás, os últimos que eu comprei, foi com a WD, os últimos não, os mais antigos, WD-EX2, estão ali há cerca de 4, 5 anos, se não me engano, sem problemas nisso, até hoje, os da Toshiba, vou ter que fazer o mesmo que fiz com a WD, é dar tempo, e ver, onde é que eles chegam, e acredito que cheguem lá, porque se não, as marcas não fariam, não faria sentido nenhum, portanto, é uma questão de esperar, não vos consigo responder hoje, para aqueles que forem ver o vídeo, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, perguntem, Roberto, ainda estás a utilizar o Toshiba N300, e aí sim, eu vou responder, mas se perguntarem hoje, eu acredito que sim, as marcas, quer seja Toshiba, WD, Seagate, por aí fora, não fazem as coisas, a pensar que vão falhar amanhã, apesar de, as coisas estragam-se, elas falham, backups, 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 pessoal, espero que este vídeo tenha sido útil, de alguma forma, e se assim foi, não se esqueçam daquilo habitual, thumbs up, meu nome é Roberto Jorge, e como sempre, vejo-me no próximo.